Olá, voltamos com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes, na França. Hoje é o segundo e último dia de reuniões do G20, que além de buscar soluções para a crise financeira na Grécia, trata também de outros temas. As informações com a repórter Carla Wattier. Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a chegar ao Palácio dos Festivais, onde é realizado o encontro do G20. A presidenta veio acompanhada do ministro da Fazenda Guido Mantega. Logo cedo, ela esteve com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Hoje é o último dia da cúpula do G20. Depois dos desdobramentos da crise na Grécia, que acabaram dominando o primeiro dia do encontro dos líderes das maiores economias mundiais, é hora de fazer um balanço dos trabalhos e definir as prioridades para o ano que vem. Quem assume a presidência do grupo em 2012 é o México. Depois de participar das reuniões de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff vai conversar com os jornalistas. Ela segue ainda hoje para Paris. Na capital da França, ela tem um encontro amanhã com a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova. Bom, e a repórter Carla Wattier também acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante uma das sessões de trabalho, a que tratou de mudanças no clima. Países desenvolvidos e em desenvolvimento têm responsabilidades comuns, mas compromissos diferenciados. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff durante a sessão de trabalho que tratou do tema clima. Ela afirmou que os países em desenvolvimento estão prontos para oferecer uma contribuição, mas essa ajuda não pode comprometer a redução da pobreza. Dilma aproveitou para lembrar os líderes do G20 que no ano que vem será realizada no Brasil a Rio+, que vai discutir o modelo de desenvolvimento que se quer para o futuro. De Cani, Carla Wattier para a NBR. Por hora é só lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Cani para a sexta cúpula do G20. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, Sky, OiTV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, pelo endereço da Presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.